Tô montando um armarinho pra colocar perto do fogão, um armarinho de tempero né, pra ficar na parede da cozinha. As madeiras que sobrou, duas tampinhas de fibra, gel coat, é só botar nas paredes, aí arranquei, peguei só a fibra, fiz uma canaleta, a parte de baixo, fiz com fibra, fiz com a serra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Puxador ainda. Essa parte maior vai ser pra colocar óleo, vinagre, garrafinhas maiores. Pra ajustar mais aí, aqui mais pra tempero, as coisas menores. Essa parte aqui no fundo, a lateral vai ser a própria lateral do camper. Chegando e vai encostar no meio levinho. Pesar. 2kg, 245g. Aqui vai deixar já um plug pra ligar. Ligar a luz externa, a traseira, uma tomada pra 110 ou 220. Vamos usar a próxima pia. Já deixei instalada a tomada. A 110 ou 220. Esse botãozinho que vai ligar a luz externa, traseira. Aqui vai estar a parede. A lâmpada vai estar bem aqui fora. Bem perto. Vai ficar adiantado. Agora eu vou instalar no carro. Sous-titrage Société Radio. Terminei o armário aqui da cozinha, fixei, tem umas travinhas, tem uma coisa maior né, óleo, vinagre, uns caipeiros, daqui vou até pôr uma abinha ainda, esqueci de colocar, uma distância boa, é o fogo aqui da boca do venax ele é fraco, os venax são fracos mesmo, fraquinhos, e aí e aí Não esquenta. Não chega a esquentar aqui não. Mas se fosse fogão mais forte, aí já ia dar problema aqui. Tem que pôr uma chapa de alumínio aqui. Deixa eu deixar o interruptor porque aqui atrás tem uma lâmpada para clarear externa. Tem que vermelha de lá atrás. Deixa eu tomar a dina, se te dá a desvinci. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.